Minha vozinha dessa escola foi rainha, por isso que eu me tornei madruga Se o aluguel atrasou, eu pago aqui meu senhor, toda barriga esse amor Minha vozinha dessa escola foi rainha, por isso que eu me tornei madruga Se o aluguel atrasou, eu pago aqui meu senhor, toda barriga esse amor Vai emocionar Outra vez nessa noite serena A Tintom, seu irmão Conheceu sua arte mais bela E quando o ébrio se encontrou com o seu espírito Rabão mostrou o dom madruga ao infinito Síndico dessa gentalha Que apaixonou o planeta Cuidado com a velha coroca E o tapa em sua careta Só não te dou outra Porque o meu coração é só alegria Acapulcular vou eu De trás de banho pela avenida Só não te dou outra Porque o meu coração é só alegria Acapulcular vou eu De trás de banho pela avenida Sou pobre, porém honrado Foi como que ficou grande legado Amar os inimigos Abaixo a vingança E ode a esperança Até seu vilão é bonzinho Dá gosto ser seu vizinho Nunca sairá de cena Estará pra sempre no imaginário Madruga Essa gente te saúda Celebra Ramon Nosso dono centenário Minha vozinha dessa escola foi rainha Por isso que eu me tornei Madruga Se o aluguel atrasou Eu pago aqui, meu senhor Toda barriga é esse amor Minha vozinha dessa escola foi rainha Por isso que eu me tornei Madruga Se o aluguel atrasou Eu pago aqui, meu senhor Toda barriga é esse amor Toda barriga é esse amor